Fala ai Lô, o que que faz? Guarda Sem fiscal na base Não pode fazer nada Ih, quer me pegar? Não, não Olha só, mulher Eu nunca te vi tão preguiça na minha vida Aqui embaixo, aqui embaixo Eu também não, cara Tira daqui, dá pra tirar? Porque eu quero essa foto Tira ai, tira ai da tua Não, a máquina que tá na mão dele Tira, tira o foto desse